Não, é que as vezes parece que há alguns que têm logo entrada. Pois, exatamente. Mano, não é parece, é mesmo que têm. O Levi tem entrada, o Guy tem, o Alex tem e eu tenho. Eu não. O Dark tem. O Dark não. Não, não. Não, não. Para mim não. Para mim quem tem são estes que eu disse. Então está bem. Mas vocês não me parecem fazer isso. Tipo, se alguém chegar aqui e não tiver espaço, eu saio para ir, por exemplo, com o Levi. Mas eu não faço isso com ele. Eles também são estúpidos mano. Inicia uma arranca de eu estou a entrar no Rainbow. Olha, então quem é que vai? Quem é que vai jogar? Eu vou. Então não há espaço para mim? Para que eu estou a entrar no Rainbow? Eu vou. Eu vou. Você é jogador. Está bem. Coadro e com o Xiko. É o primeiro que entrou o Kyushiko Ele mandou um vídeo para destruir os fones Eu vou continuar Puxa! Quem é que vêm jogar mais? Então puxa, anda lá! Oh Samy, queres ir uns casuais? Mano, já tenho todos os meus troféus. Querem ir jogar um conto enquanto eles estão a jogar um? Estás a ouvir todos os troféus que é preciso. No rainbow eu já tenho. Também me orgulho. Puxa campo, olha Samy vêm jogar um campo ou não? Boa, boa. Anda lá! Não! Está bem, olha, porque é que o Jocaninho e eu temos entrado aí na Teams? Sei lá, perguntei-lhes a eles. Eu faço uso. Pão leve, pão aqui e pão. Não tem nada. Lá não é medo. Não vou assim, nada. Não. Então puxa, mas é. É, não vou pegar. Não. Queres que puxa um casual, Samy? Se quiseres. Tenho 50 pontos de amizade para aceitar. Só que eu não conheço estes gays. Oh meu Deus, isso é tão evitante. Mais ou menos. Tranquilo. Samy, vou jogar outro lado. Claro. Já entramos numa? Uhum. Bem aleatório. Olá André e Afonso, vou-vos dar-me outro peço a ti. Vamos ver. Olha a residência, que mimo. Que menino maço. Mano, isso aí acontece isto. Olha, bora ir para o jogo. Eu matei o primeiro. Ela é o time. Me... Mete muito nos gays. Não vale a pena estar lá com eles. Eu só não vou pôr por causa de se eles fizeram algum spot ou assim. Muito bem. Descendo, descendo. Vai, 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 vai. Descendo, descendo. Quarto natureza. Não, não, não. Deixe-me levar eu. Leva a Bendy. Estou fazendo assim. Vou levar elas. Ah, não, não. Deixa-me levar eu. Estou fazendo assim. Vou levar elas. Ah, ah. Estou fazendo assim. Estou fazendo assim. Estou fazendo assim. Estou fazendo assim. Como é que se dá a moto? É, vais à... Ao touchpad. E tem lá tipo... As vozinhas. Tipo, um microfone. Um microfone. Um microfone. Um microfone. Um microfone. E aí? Não, não. Tô ouvindo. Não, não tô ouvindo. Fala. Sybil. Aqui. Vou fazer uma cena. Como é que tenho que ir atrás desta cama? Estava deitado e mirado para aquela... Não, ouviu o que eu te perguntar Isto quando alguém passa a explodir? Isto aqui? Ya É exatamente isso Então posso mandar para a vera quando alguém estiver a passar? E se morre, olha isso Explode metros de noque Olha, que cabo é que estás a usar na arma? Lugar vertical Não Termite morto Não 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 O que é isso? O que é isso? Ele está por lá Ele está me ligando Ele está me ligando Não é minha tia Estou? Estou, tia Eu já lanchei tia Eu não entendo Estava a comer o que eu queria Estava a comer o que eu queria Estava a comer a calaça Acabei mesmo agora de comer Eu já li O que é isso? O que é isso? Vamos agora jogar o topo Vamos agora jogar o topo Vamos ver o topo Oh meu deus! Eu falhei a chinada! Eu falhei a chinada! Oh! Eu chinei mesmo a cara podre a frente dela e a chinada não contou. É o que eu digo. Achei que está mesmo mau. Meu deus. Leve a castle se a chover. Queres que leve a castle? Ya. Eu sou a jogar muito bem com a castle. Você sabe quem é o Jon Santos? Sim. Sim. E ele veio com o vangelo. E tipo... Ele veio com o vangelo. E tipo... Aqui atrás, anda cá. Ok. Ok. Depois mete aqui um castle. Depois mete um ali. E tipo... E tipo... Você pode eu ficar ali? E tipo... Não é? Não. Eu não entendo nada. Estás com o micro mesmo baixo, olha aumenta um bocado Assim? Mais um bocado Assim? Já, isso vai lá Era para te perguntar onde é que era para meter a caça ou na janta? Olha mesmo Aqui, mete aqui Peraí, vamos ter aqui uma câmara Eu tenho que trazer boca Certo Ah, mas eu mate o teammate que noja Mas foi a tentar te esperar no outro? Sim, a tentar te esperar o poder mate e mate o teammate Que atriz-me É um porco mesmo Eu quero... O drone é? Já me viram Oh meu deus que campers pá! Foco! Que nojo de jogo! Já deixei a Legend em tudo que é porta Não avances, fica aí camper É bem Não roxo! É isso, fica mirada aí! É bem, é bem, é bem, já tá! Oh meu deus eu mato o teammate! Que nojo! Não, lá em cima, lavanderia, salão de jogos... ... 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